O trabalhador é executado em Feira de Santana, infelizmente está virando rotina. Os não só sequestros ou cáceres que acontecem antes dessas mortes, tortura, infelizmente, trabalhador. Nunca se envolveu com nada, segundo a própria família. Com a exclusividade de Marcos Valentim, é com você, vai. Em Feira de Santana, mais um caso de latrocínio choca a população. Na tarde dessa sexta-feira, Alisson das Virgens Cruz, 28 anos, foi assassinado durante um assalto no bairro Santo Antônio dos Prazeres. Alisson, que trabalhava como pedreiro, estava em sua moto quando foi abordado por dois homens armados. Além de levar o veículo, os criminosos não hesitaram em atirar, acertando a vítima na cabeça, no peito e nas costas. O último momento exato do levantamento cadavérico é a dor da família ao ver o jovem morto. Latrocínio roubo seguido de morte aqui na Estrada do Rosário, em Feira de Santana. Um trabalhador da construção civil, exatamente um ajudante de pedreiro, estava passando com sua motocicleta por aqui, quando homens em outra motocicleta o abordaram e em seguida anunciaram um assalto. E por perversidade, além de levar a moto, atiraram contra a vítima várias vezes na cabeça. O seu nome, Miguel? Isidoro Ferreira da Assunção. Isidoro, você é parente do Alisson? Eu sou meu sobrinho. Sobrinho, né? Como foi a situação aí? Ah, eu não posso lhe dizer nada, porque eu estava no trabalho. Sim. Aí, lá surgiu um telefone do meu papai. O pai entrou em choque. Quase que ele não conseguiu nem falar comigo. Depois é que ele falou. Paulo, eu não estou aguentando mais, não. Porque o meu apelido é Paulo. O Paulo não estou aguentando mais, não. O avião, meu filho, que parece que teve um acidente com ele. Como era a vida do Alisson, o dia a dia dele? Trabalhador? Trabalhador no seu dia a dia, não se envolvia com nada, não tinha nada de envolvimento com ele. Se o senhor ouviu alguma pessoa maravilhosa que desistiu, eu fui aí. O que você tem que ir para o trabalho da polícia? Essa região aqui, entre o aeroporto e o bairro do Sim, a polícia procura os assassinos, os dois aproximam. A equipe da delegacia de repressão, furtos e roubos de feira de Santana, que é uma rota comum, onde os elementos praticam assaltos, passam por aqui. Portanto, continua aí a caça dos assassinos, dos latrocidas. Tiraram a vida do rapaz e levaram-se à motocicleta. A equipe da delegacia de furtos e roubos de feira de Santana, com a delegada André Ribeiro, fazendo aqui a chamada Mariscada, para tentar localizar os assassinos, os latrocidas. Continua aqui, ó, de sua desigualdade. Aqui é uma rota que eles utilizam, é um lugar para eles praticarem assaltos. Aqui, ó, roubou um fio, ó, todo aqui o quadro elétrico levado. Tirou aqui o trabalho da polícia. Tem mais policiais cercando para outra área. Essa ação aqui da delegacia de furtos e roubos de feira de Santana. Olha o que tem aqui dentro, ó. Dormem aqui, ó. Ó, bermuda. Bermuda. Outra bermuda ali. Rededron. Meu amigo e minha amiga, infelizmente, mais um jovem vítima de latrocínio. Roubo seguido de morte em feira de Santana. Claro que trabalha agora no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Mas, infelizmente, infelizmente, os bandidos não param e agora eles têm esconderijo em feira de Santana. Eles praticam os assaltos, eles matam os trabalhadores e se escondem por aí. É, amigo. Brutinho! Não tem jeito para bandido, hein? É, papai, eles estão em todos os lugares. Mas graças a Deus que a polícia civil não vai descansar, hein? E amanhã a gente vai mostrar outra reportagem mostrando onde é o acampamento deles aí em feira de Santana. Atenção, polícia, hein? Sistema...